Erros e variantes e valores incríveis mostrados pela primeira vez. Moedas de 10 centavos cunhadas entre 1942 e 1955 em duas etapas. Getúlio Vargas, 1942 a 1947. E de José Bonifácio, a partir de 1947 até 1955. Então, em 1947 teve as duas moedas. A de José Bonifácio e a de Getúlio Vargas. Esse é o primeiro detalhe que poucas pessoas sabiam disso. Então se preparem que tem moedas que chegam a valer mil reais. E você pode ter uma moeda dessa em casa. Moedas do Getúlio Vargas, atentar para esse detalhe aqui. Moeda sem a sigla e moeda com a sigla. Então tem moedas de 1944 e 1945. Que algumas saíram com a sigla OM de Orlando Maia. E outras saíram sem a sigla. E outro detalhe importante é o estado de conservação da moeda. Essa aqui é uma moeda MBC. Isso aqui é uma moeda já UTG ou R já bem ultrapassada. Está bem desgastada essa moeda. Então a qualidade, o estado de conservação, isso influi nas moedas. Essa moeda aqui, se fosse mais novinha, teria um valor mais aumentado devido a isso aqui. Tem um cunho quebrado aqui. Um traço que sai do Vargas e cruza a letra A. Mas pelo estado avançado de deterioração da moeda, ela perdeu seu valor. Como as moedas, também tem a sigla EPR aqui. Aqui e aqui. Mas isso não influencia em valores da moeda. Só na sigla de trás, sigla OM de Orlando Maia. Outra coisa que determina o valor da moeda é a sua quantidade de tiragem. Então eu vou mostrar a do José Bonifácio. A quantidade de tiragem dessas moedas todinha. Cunhada entre 1947 e 1955. E a do Getúlio Vargas, cunhada entre 1942 e 1947. Tem duas moedas do Getúlio Vargas de 1942 e 1943. São de níquel rosa. Diferença na cor. 42 e 43, níquel rosa. E em 1943 são duas moedas. Tanto de níquel rosa, como de bronze e alumínio. Aqui, ó. Tem a de 43 também, ó. Do Getúlio Vargas. Aqui, ó. Então são duas moedas de 43. Níquel rosa e bronze e alumínio. Então mais uma variante aí pra vocês ficarem ligados. Na moeda de 1943 do Getúlio Vargas. Vou levar vocês direto pra o catálogo. Por causa que eu vou mostrar duas moedas. Então pra não esticar muito o vídeo. Já vai começar com as moedas de José Bonifácio. Baseados aqui. Catálogo aqui de moedas. 2023 do Edil Gomes. Moedas de 1942 a 2022. Então vamos aqui no José Bonifácio. Peso da moeda, direitinho, diâmetro, espessura. José Bonifácio. Então tem aqui, ó. Todas as moedas em bronze e alumínio de 47 a 1955. Quantidade de tiragem, tudo muito alta pra época. 20 milhões, 45 milhões, 21 milhões, 16 milhões, 10 milhões. Tudo tiragem alta pra época. A menor tiragem foi a de 52, 10 milhões. Por isso que ela já vale um pouquinho mais. Então isso aqui é moedas em condições normais. Em 47 a tiragem foi junto com a moeda de Getúlio Vargas. Então a de Getúlio e a do Bonifácio com a tiragem 20.664.000. Tá aqui embaixo escrito. 29, ó. Cunho marcado. Aquela que eu mostrei, minha, já tá bem desgastada. Tá vendo? Cunho marcado aqui vale em torno de 40 reais. Chamou a moedinha de 1949. Então quem tiver de 49, ó. Pra vocês entenderem direitinho. Cunho marcado. 1949. Cunho marcado também de 48 e também 49. Tá? Ao lado do busto. Essa de uma batida dupla aqui, ó. No queixo, no nariz aqui. Tá vendo? E essa de 48 centavos e data. Batidinha dupla aqui. Uma vale 40 reais. 48, 49, 20 reais. E aqui é de 48, 49 e é de 55, né? Reverso horizontal. Tá vendo? Vale em média 35 reais. Baudinha. 48, 49 e 55. Reverso horizontal. E é de 48. De qualquer que a gente tiver uma de 48. Dá uma olhadinha. Né? Reverso invertido. 180 graus. Vale. É de 75 e 100 reais a moedinha. Essa aqui. De José Bonifácio. Vou entrar aqui. No Getúlio Vá. Que foi a primeira moeda do Cruzeiro, né? Dez centavos. 42 a 47. Lembra que de 47 encontra com a moeda do José Bonifácio. Aqui a quantidade era já. Níquel rosa. Tá os valores. Né? Essa de 47 aqui, ela aparece em situação normal. Valendo mais do que a outra. Porque quando saiu a do... As duas moedas. É... O... O Getúlio Vá estava saindo da presidência. Estava entrando o Eurico Gaspar Dutra. Então essas moedas do Getúlio foram muitas recolhidas. Muitas não saíram e entrou com a do José Bonifácio. Então essa aqui é mais valiosa. Quem tiver moeda de 1947 do Getúlio, ela vale mais. Tá? A de todas, né? De 44 e 45, eu falei que as moedas com sigla e sem sigla, tá? A de 44 sem sigla, ela vale um pouquinho mais. E a de 45 com sigla, aí vale muito mais. A de 1945. Tem com sigla e sem sigla do AM, Orlando Maia, lá atrás. Eu mostrei pra vocês, ó. A normal vale... Isso aqui é 1, 2 e 10. E a com a sigla vale 180, 280 e 400. Eu vou chegar na moeda dos mil reais. Aqui, ó. Moeda reverso horizontal, ó. De 44, ó. Com sigla e sem sigla. A de 45, tá? Vale em torno de 50 reais. Tem a de 46. A de 47 que vale mais. Reverso horizontal, tá? Agora, vamos ver a moeda reverso invertida. Onde aparece a moeda de mil reais aqui, ó. 44 com sigla, tá? Agora, de 45, entre os colecionadores, moeda rara com sigla, 1945. Reverso invertida com sigla, vale mil reais. Tá? A sem sigla vale 70. E a com a sigla de 1945 vale mil reais. Moedinha de Getúlio Vargas, 1945 com sigla. Aqui, nesse vídeo, eu não mostrei aquela moeda raríssima de 1946, tá? Tem uma moeda raríssima de 1946 também com a sigla também. Mas eu tenho um vídeo separado dessa moeda. Tem uns três ou quatro vídeos aí no canal. Cada catálogo que vem, a gente faz um vídeo novo. Valores novos. Então, eu estou esperando ver um outro nesse catálogo que não mostrou, né? Essa moeda de 46 em destaque. E, pessoal, a gente chega ao final de mais um vídeo, tá? Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.